Bom, a gente fala sobre saúde. Nessa época, todos os anos, se realiza o Novembro Azul, a campanha de conscientização sobre o câncer de próstata. E para falar mais sobre a importância dessa mobilização, a gente conversa agora com o fundador do Instituto Vencer o Câncer, o doutor Fernando Maluf, oncologista. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo sempre. Olá, Tiago. Olá, Kalina. É um prazer poder falar com vocês, todos os ouvintes aqui da Pan. Nós que agradecemos. Doutor, o senhor, nesta semana, inclusive, participou de uma audiência pública no Senado e falou sobre um ponto muito importante para tentar se combater essa doença, evitando logo no início, que é o rastreamento dos homens que não vão ao médico, que não procuram ajuda e que não fazem um tratamento preventivo. Como é possível rastrear os homens? Porque algumas pessoas mais velhas dizem, olha, eu tenho 70 anos, nunca fui ao médico. Como se isso fosse alguma vantagem, né? Mas a prevenção é o melhor negócio sempre, doutor. Você tem toda a razão. Existem alguns dados que são dados muito alarmantes. Primeiro é que o homem, no nosso país, vive por volta de 7 anos menos do que as mulheres. O homem vai, em média, 8 vezes menos ao médico de forma espontânea do que as mulheres. Ou seja, existe uma coisa cultural aqui, muito relevante, que implica, outra vez, uma sobrevida dos homens quase uma década menor do que a da mulher. E a parte importante aqui é que de vários tumores do corpo humano, esse tumor prostático é um tumor que mais são, ou seja, outra vez, interessantes, o rastreamento. Ou seja, o diagnóstico precoce e que é possível ser feito através da suspeita, através de dois exames, Tiago. Um é o toque retal e outro é o exame do PSA. Esses dois simples exames que levantam uma suspeita, que vai ser confirmada depois com uma biópsia, eles conseguem reduzir o risco de morte por essa doença em mais de 30% a 40%. Portanto, é um impacto absolutamente grandioso, através de um pequeno cuidado, que é de uma ida ao médico, um exame físico, que é o toque retal, um exame simples, como qualquer outra parte do exame físico, e um exame de sangue, que é o PSA. Para a gente ter uma ideia, no Congresso americano desse ano, um grande trabalho, um dos mais importantes, com quase 5 mil homens negros, mostrou que o rastreamento para essa população reduziu o risco de metástase em quase 40%. Oi, doutor, bom dia. E depois, caso diagnosticado o câncer, qual é o tratamento? Existe avanço, novidade na medicina a respeito? Sim, Kalina. Então, a gente tem essa doença como a mais comum do homem. Um em cada seis homens, pelo menos, vai desenvolver a doença ao longo da vida. A gente acha até que é mais do que isso. E no mundo são mais de 1 milhão e 500 mil novos casos por ano. No Brasil, mais de 70 mil. Então, essa doença, de todas as doenças do corpo humano, não é só a mais comum, mas ele é a mais diferente entre pacientes. É como se fosse um mosaico, que ganha um nome, câncer de próstata, mas são doenças completamente diferentes. Então, o primeiro grande grupo, que é por volta de 30%, 40%, não precisa de nenhum tratamento. Parece até algo muito estranho, mas são tumores tão indolentes, tão lentos, tão pouco agressivos, que nada precisa ser feito. Mas você precisa primeiro saber quem são essas pessoas. Desses pacientes, a gente tem testes genéticos que conseguem nos assegurar que outra vez pode ser seguido por anos e anos e anos sem nenhum prejuízo. Daqueles outros 70% que precisam de tratamento, Kalina, a gente avançou de modo absolutamente incrível nas técnicas de cura. A cirurgia, como a cirurgia robótica, pouco invasiva, consegue outra vez taxas de cura acima de 90% a 95% para quando a doença é precoce. E do mesmo modo, aqueles homens que não querem ser operados conseguem similares taxas de cura com radioterapia em altas doses, poupando os tecidos ao redor e evitando efeitos colaterais. E pasmem, por metade do tempo de tratamento do que era feito no passado. Ou seja, mais cura, menos efeitos e por metade do tratamento. E para aqueles outros homens, que é um percentual menor, que a doença vai para outros órgãos, que a gente chama de metástase, nós evoluímos de forma fantástica nos remédios. Nós temos hoje remédios, por exemplo, radioativos que estão injetados no corpo, grudam no tumor e matam o tumor por doses letais de radiação. Nós temos imunoterapia, nós temos drogas que silenciam o tumor por mecanismos específicos no qual ele se desenvolve. Portanto, o que eu vejo hoje como oncologista é um cenário muito positivo, muito otimista, desde quem tem uma doença localizada até quem tem uma doença já muito avançada e que nós conseguimos cronificar por muitos anos. Doutor, eu volto à minha primeira pergunta e para a gente fechar aqui a nossa conversa, para orientar as pessoas que nos acompanham, a partir de que idade a pessoa deve se preocupar com essa possibilidade de câncer de próstata e o que a pandemia foi perversa em relação a isso, porque muita gente deixou de fazer consultas de rotinas, consultas mais simples. Até quem vai ao médico não foi ao médico, né, Doutor? É, o Instituto Vencer o Câncer, no qual a Jovem Pan é um grande apoiador, lançou uma campanha que era para a saúde não tem quarentena. E por que isso? Isso, porque nas épocas de pico da pandemia, mais de 90% dos exames, como toque retal e exame físico, deixaram de ser feitos. O prejuízo foi que nós, infelizmente, diagnosticamos milhares de homens com uma doença muito mais avançada do que a gente gostaria. Outra vez, porque eles carregavam tumores, não sabiam e deixaram esse tumor crescendo pela questão do isolamento, que era tão importante, mas não para a saúde, por um ou dois anos. Portanto, houve um prejuízo maciço, não só de câncer de próstata, mas de outros tumores por causa da pandemia, onde o diagnóstico precoce deixou de ser feito de modo muito impactante. Mas o fato é que os homens, a partir dos 50 anos, Thiago, devem fazer o exame do PSA e do toque retal. É importante, quando a gente vai ao médico, não é só isso que é feito, o médico vai checar a pressão arterial, o colesterol, o açúcar, a saúde mental, quer dizer, todo um conjunto de coisas muito importantes. E para aqueles homens que tenham um pai, um irmão com câncer de próstata, ou sejam de raça negra, ou tem alguma síndrome genética conhecida na família, esse homem deve começar o rastreamento a partir dos 40 a 45 anos de idade. Doutor Fernando Maluf, oncologista do Instituto Vencer o Câncer, consultor aqui da Jovem Pan. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pelos alertas aqui aos nossos espectadores, e até a próxima. Bom feriado, bom fim de semana. Para você, Thiago, também, para a Kaline, para todos os ouvintes da Pan, um excelente sábado, um excelente feriado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.